Adoração Adoração Louvor a Ti Ó meu Deus do impossível És a minha salvação Quero andar em Tua presença Invocar Teu chanto nome Porque és grande Quero andar em Tua presença Invocar Teu chanto nome Porque és grande Adoração Louvor a Ti Ó meu Deus do impossível És a minha salvação Adoração Louvor a Ti Ó meu Deus do impossível És a minha salvação Adoração Louvor a Ti Ó meu Deus do impossível Porque é santo É santo É santo Abre-me o Vosso coração Senhor Jesus Meu Salvador Mostra-me os Teus encantos E une-me a Ti Para sempre É santo Que todo movimento Que todo movimento Do meu coração Cada batida Seja uma oração A Ti Eu confio em Ti Eu Te adoro Eu Te adoro Ó meu Senhor Meu amado Eu confio em Ti Eu Te adoro Ó meu Senhor Meu Amado Meu Amado Meu Amado Abre-me o Vosso coração Senhor Jesus Senhor Jesus Meu Salvador Meu Salvador Mostra-me os Teus encantos E une-me a Ti Para sempre Poderoso Poderoso Como salmista Nesta manhã Querido salmista Nesta manhã O Deus Poderoso Presente O Senhor Que está no nosso meio Caminhando o trigo Eu confio em Ti Eu Te adoro Ó meu Senhor Meu Amado Meu Amado Por que eu nasci Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Que esse amor Transpasse O meu coração Profundamente Para que eu nunca me esqueça Nem me separe de Vos 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 Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu Te adoro Ó meu Senhor Meu Amado Eu confio em Ti Eu Te adoro Eu Te adoro Ó meu Senhor Amado Meu Amado Eu confio em Ti Eu Te adoro Ó meu Senhor Meu Amado Eu confio em Ti Eu Te adoro Legenda por Sônia Ruberti